E aí Danielson, como é que vem aqui do São Jorge para esse segundo tempo? Sabendo que o primeiro, como é que você avalia o primeiro tempo? A proposta do São Jorge é vencer o jogo, entendeu? Só nos interessa a vitória, entendeu? A gente estimulou bastante os nossos atletas, entendeu? E eu creio que a gente vai ser com o resultado positivo. Obrigado, amor, sorte para você.